anos atropelado quando atravessava a faixa de pedestres hoje de manhã no bairro do Bessa. Ele teve ferimentos na perna e no queixo e foi levado para um hospital particular. O acidente aconteceu na área onde a CEMOB fez mudanças no trânsito para melhorar a circulação de veículos perto das escolas do Bessa. De acordo com testemunhas, o motorista permaneceu no local do acidente e a faixa de pedestres onde aconteceu o atropelamento teria sido instalada ontem. Foi lançada hoje a programação da semana.